A nova política de valorização do salário mínimo está sendo discutida entre governo e representantes das centrais sindicais. Ontem, uma proposta foi entregue ao ministro do Trabalho e Emprego. No documento entregue ao ministro Luiz Marinho, representantes das centrais sindicais detalharam a proposta de valorização permanente do salário mínimo. Para os próximos três anos, a sugestão é que o governo federal recupere as perdas inflacionárias geradas nos últimos anos. Tem espaço para olhar, checar número, projeção, para lá e para cá, quais as possibilidades, sob a ótica do governo, que é possível encaixar essa proposta, esse entendimento nosso da política de retomada de valorização do salário mínimo. A ideia dos sindicalistas é que, de 2024 a 2026, o salário mínimo seja reajustado com um índice fixo de 2,4%, mais as perdas de inflação registradas pelo INPC no ano anterior e o crescimento do produto interno bruto de dois anos anteriores. A partir de 2027, as centrais sindicais propõem uma política de valorização do mínimo, que considere o crescimento do PIB, com um piso de 2,4%, mais as perdas inflacionárias. O objetivo é fazer com que, em 30 anos, o salário mínimo alcance o valor real de quando foi criado, em 1940. Se a gente comparar o que aconteceu com a produtividade de 1940 até agora, a gente vai ver que o salário mínimo caiu a metade do valor de 1940, enquanto a produtividade subiu seis vezes. O que nós estamos tentando agora é, de alguma forma, realinhar isso, recuperar parte disso e construir aí sim um outro patamar de salário que, de alguma forma, coloque o Brasil numa outra relação em relação ao mundo, em especial ao mundo desenvolvido.